Eu combinei com o Apu pra gente roubar as comidas do servidor e eu acho que tá na hora Tá, tem um dinheiro aqui pra mim coletar Isso vai ser ótimo desse dinheiro que eu já tenho aqui pra mim colocar lá no banco Que que é isso? Alô? Isso é um rato gigante? Pera, são ratos robôs Ah, mano, eu trouxe o Apu pra dentro do meu apartamento e eu não acredito que ele já colocou essas coisas aqui Tá, tá, Apu, Apu, tá aqui Ele tá no aparta... Alô? Por que que tem rato gigante e um rato com coroa? Mano, Apu, você tá dentro? Tá, o Apu não tá ali dentro, mano, tá, eu vou ver se eu consigo encontrar ele ali fora Pedrux! Apu, eu tava te procurando, tava te procurando Cara, por que que tem rato robô e um rato com coroinha ali dentro? Olha pra cima O que que tem a ver com rato? Que que é isso? Apu, o que que é isso? É aquela nave que você falou que tava na sua casa? A mesma nave, Pedrux! Apu, Apu Mano, o que a gente faz? Apu, matemática básica Você viu nave, a sua base foi destruída A gente viu nave, utopia vai ser destruída, então? Eu não sei, Pedrux, o que que tá acontecendo, mano? O que que a gente faz, velho? O que a gente tem que falar com quem? Com o Delete? O que que você fez da última vez? Mano, fala com o Delete, fala com o Delete Ele precisa fazer alguma coisa Isso tudo começou por causa dele, velho Tá, mas o que que a gente faz com isso, velho? A qualquer momento eles podem tacar um laser aqui Que nem você falou Mano, você tem que encontrar o Delete, Pedrux Acha o Delete Eu vou ver o que os ratos querem Rapidão, vai, vai Tá, 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 tá Tá bom, beleza Cara, cara, cara Isso é sério Muito, muito sério Se a cidade ficar igual a base do Apu Isso não vai ser nada bom Tá, eu tenho armas Eu tenho... Mano, como que eu vou tirar uma... Destruir uma nave inteira? Tá, o Delete, ele mexe com foguetes Talvez ele possa, sei lá Tacar um foguete naqueles caras Não sei, mano Utopia tá prestes a ser destruída E eu nem sei se o Delete tem alguma coisa a ver com isso Porque, que nem eu já tinha conversado com o Apu Pode ser muito bem que o Delete tenha roubado alguma coisa deles E por isso que eles tão caçando Utopia Tá, não tem ninguém aqui Delete Engenheiros, cientistas, os alienígenas da lua Cara, o Delete não tá aqui Ai, mano, eu não sei o que eu faço Mano, não é possível, cara Não é possível Olha isso Olha o tamanho dessa nave Tá, mano, mano Eu tenho que achar o Apu o mais rápido possível Ele falou que ele ia falar com esses ratos É, licença, senhor Acho que você não vai fazer mal pra mim, né? Tá, licença Tá, Apu Cara, o Delete não tá ali Apu? Apu É, licença aí Apu Caramba, velho Cadê ele? Nossa, tem esse rato aqui com coroa O que ele foi ver com esse rato? Olá, primata Ah, primata é sua avó Hã? Pera, você fala? Sim, eu posso me comunicar com outros de sua espécie Tá bom, então Você sabe onde é que tá o Apu? Ele falou com você aqui? Ele foi enviado uma missão Como assim missão? Tem uma nave espacial gigante Que tá perto de destruir a cidade aqui inteira Que nave? A nave que tá ali em cima Ué? Cadê a nave? O que você fez? Eu ganhei tempo pra vocês Sugiro que se preparem pra quando ela voltar A nave vai voltar então Você conseguiu fazer isso com a nave pra gente? Tá, certo, certo Eu não vou perguntar como Mas, obrigado Eu vou ter que avisar pras outras pessoas O que que tá acontecendo aqui na cidade A minha sorte é que eu tenho provas Eu tirei foto antes que ela desaparecesse Tá, tá, beleza Eu tenho que procurar as pessoas aqui da cidade Pra ver o que que a gente consegue fazer A primeira pessoa que eu procuraria Seria o Delete Mas ele tá sumido Eu não sei onde ele tá Pensa, pensa A próxima pessoa seria talvez o LG Ou talvez Aquele Mendraque Aquele Mendraque é interessante também Tá, eu não sei A primeira pessoa que eu vou ver Eu vou avisar dessa ameaça aqui na cidade Certo, um tempo se passou E eu acho que o Delete deve tá aqui Mano, se ele não tiver Eu tenho que achar algum jeito De me comunicar com ele Ou qualquer outra pessoa Daqui de Utopia Sobre esse OVNI Tá, tô chegando aqui na NASA Delete Delete, você tá aqui Delete Nossa, que susto, Pedro Bate na porta, pelo menos Cara, é urgente Você tá ligado que a gente Acabou de viajar pra lua E tudo mais, né Sim Mas você sabe o que aconteceu Com a base do Apu? Ah, mano, eu fiquei sabendo Inclusive, você sabe Se o Apu tá bem? Ele tá Mas ele foi Ele foi viajar Pra muito longe Só eu quero saber o seguinte Você sabe o que aconteceu De verdade com a base dele? Não Eu só sei que Parece um desculador gigante E detonou a base do Apu Desimou, véi E depois foi embora Primeiro que, assim Eu não sei por qual motivo Que detonaram a base dele Do nada Não, eu também não sei Qual o motivo, Pedro O que você quer dizer com isso? Não, nada não, né Porque você é o cara Que mexe com as coisas alienígenas Apareceu uma nave E simplesmente do nada Explodiu a base dele Eu sei o que você tá pensando Eu também não faço ideia Por que escolheram o Apu, Pedro Tá, tá E é o seguinte Essa nave Destruiu a base dele E agora Ela foi pro centro da cidade Quê? Aonde? Tá, ela não tá mais lá Ela foi embora Seguinte Como? Tem fotos até Eu tirei fotos Eita, pega Tá no centro da cidade, Pedro Sim Só que é o seguinte O Apu, ele foi viajar Porque ele foi Alguma coisa dos ratos dele Enfim, tinha um rato lá Que tinha poderes E transportou a nave Pra muito longe Eu só aceitei, sabe Já tá num momento Onde eu só aceito essas coisas O rato rei transportou Essa nave pra longe A gente, sei lá Deve ter uns 3 dias Até essa nave voltar Aqui pra cidade E eu acho que eles vão ficar Bem furiosos De terem sido transportados Pra outro lugar Cara, a gente precisa se preparar Tá, pera, pera Cara, deixa eu ver se eu entendi O Apu tem um rato rei Que teleportou O disco voador Pra outro lugar Sim Então, por enquanto A gente tá seguro A cidade tá segura Por enquanto Só que pensa Por enquanto, né Pedrux? Mesmo que você é um alienígena Presta destruir uma cidade E você do nada Ele é teletransportado Você vai vir furioso Pra essa cidade Então eu tenho certeza Que a gente vai precisar De algum jeito De derrotar essa nave Porque senão O destino de utopia Vai ser o mesmo Da base do Apu Ô Pedrux Nessa imagem que você mandou A resposta está nela mesma Como assim? A resposta está nela mesma Não sei se você consegue ver Na minha mão TNT ali, Pedrux Tem uma lojinha de TNT E se a gente tentar Comprar uma TNT E, sei lá Mandar pra cima Será que tem uma TNT Tão potente assim Que a gente consegue Lançar lá em cima? Eu não sei Mas a questão é Será que existe Algum lançador de TNT Potente pra lançar até lá? Ela é muito alta Será que essa TNT Ela não iria afetar A cidade também? Ela é muito alta, Adlete A gente tem que achar Uma solução Bota até os cientistas aí Pra funcionar, cara Eu não sou cientista, velho Me ajuda Eu vou fazer com eles Mas o pessoal Sabe fazer foguete Não sabe lidar com Um disco voador alienígena E se talvez você fizer Um foguete Meio que cheio de TNT Pra explodir essa nave A gente não precisa Explodir tanto assim A gente só precisa Explodir, sei lá O centro dela A gente consegue fabricar Alguns foguetes menores Tá ligado? Na verdade Do nosso tamanho assim Foguete só pra caber você mesmo É, talvez O próprio míssel Algum míssel Que vai fazer isso com ela É, e se a gente colocar Essa TNT Qualquer uma TNT Forte o suficiente Talvez a gente consiga Acabar com eles Pois é Você poderia me devolver a foto? Eu preciso falar Pra mais pessoas Sobre isso aqui Pra que elas acreditem em mim Imagina se do nada Você fala Olha, tem uma nave espacial Em cima da cidade Pera, eu queria Uma foto dessa também Eu posso tirar a foto da foto? Tenta aí Bora trabalhar, Delete Avisa quem você puder também E ajuda a gente Por favor É um momento crítico E toda utopia Precisa de você Mano, eu vou cuidar, véi Só que, ó Qualquer coisinha também Conte comigo, mano Vem contar pra mim Manda mensagem Tá, tá Vou me comunicar com você Por correio depois, então LG Ô, churrascaria Cara, não é hora De churrascaria Tem coisa séria Rolando na cidade Sim, Pedrux Toma Que isso É a sua colinha Dos nossos planejamentos Pra cidade Ah, tá, 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 tá Boa Calma aí Prontinho, LG Cadê? Deixa eu ver aqui Que você mudou Na, 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 na Pedrux Tem mais dois Pra você alterar Toma Ah, não Eu vou ter que alterar de novo Deu bom tempo Pode indicar a prefeitura E o imposto Pera, prefeitura? E o imposto Caraca, eu não percebi, mano Quando que você fez isso? Bom Nos últimos dois dias inteiros Tá, eu sei que eu demorei Um tempo aqui Mas há tanta coisa assim Caraca É, churrascaria Ah, churrascaria 24 horas Não, para com esse negócio De churrascaria Eu tava fazendo coisa importante Eu não tava na churrascaria Eu tava tentando procurar As pessoas aqui Pra avisar de um negócio Mas, peraí Deixa eu marcar isso aqui logo Pra gente Marca tudo primeiro Tá bom, LG Tá feito aqui Tem três coisas marcadas já Deixa eu fazer uma cópia aqui Pra você, né Pra você ter um Tá, então ó Médico já foi, né Uhum Dinheiro já foi E prefeito já foi Tá, você fez Cobranças de impostos E a prefeitura Eu tô vendo o que você fez Caraca, que coisa enorme Cara, eu fiz essa prefeitura Muito da hora, né Tá meio estranho Esse caldeirão aqui E essa loja aqui Do apu, meu Deus Então, o caldeirão Eu tava pensando Em tentar comprar do Carlinho Ou pagar pra ele só mudar de lugar Até porque, querendo ou não Ele tem a escritura Daquele terreno ali, né Que eu soube Que ele que contratou Aquelas pessoas Pra me atacar Durante as eleições Tá, naquele dia da manifestação Eu lembro Então, o terreno ali é dele Ele pode pegar esse caldeirão E colocar aqui, ó Na frente do poço, né Ah, entendi Ok, tá É interessante E esse negócio aqui do apu Já a loja do apu Ela não vende artefato? Sim Duplicar aquele artefato É Crime, eu falei isso pra ele Exatamente Então você vai entrar Com uma ação contra o apu Mas não tem a loja Não, melhor ainda Ah, você vai chantagear ele Não tem mais a loja da bruxa, correto? Aham Então, se eu quiser um chapéu de palha Onde eu arrumo Aqui O apu, mano É ilegal, não é? Eu acho legal Eu falei com o Luiz O apu pode ter a loja Contanto que 20% de todos os lucros Sejam nossos É da cidade? Então, pra cidade É O apu vai colocar ali, ó Nessa parte que eu vazio aqui, ó Da entrada da prefeitura Se vender, então, ó Se vender mil não Então é nossa Pera, pera Você já falou isso pra ele? Ele concordou com esses termos Ah, melhor aqui zero, né? Se ele não tivesse concordado Então, eu cheguei nele aí Eu negociei com ele depois Pra falar com o Luiz Tá, mano Que legal, velho Tá, então tem muitas coisas novas aqui Em relação à prefeitura E, ó, entra aí, ó A gente agora Temos um tribunal roxo, Pedro Um tribunal roxo Nossa, adoro a cor, mano Que maneira É, muito lindo O Jonathan Drill Mandou pink na decoração Cara, eu só quero trocar Essas câmeras Que eles botaram Que estranho, né? Essas câmeras aí São muito velhas, cara A gente tem que colocar As novas Que a gente tá usando Acho que eles usaram As que tinham no estoque Lá, largada Enfim Ele tem uma sala Pra conversar Mas nada muito importante E aqui, Pedro Que tem a nossa área, cara Tem Ó, voltei ao meu escritório A gente vai poder contratar Várias pessoas Pra trabalhar nessas mesas Pra gente E também colocar umas cadeiras Tem umas cadeiras Muito meio que trefe Aqui, muito tralha, né? E essa sala aqui? Então Eu conversei com o Apu E ele falou que eu podia Fazer uma sala de chefe Que é uma coisa bem legal Ele tava pensando Em fazer uma sala dupla Pra nós Nossa, que maneiro Dá, realmente Dá pra fazer uma sala Pra nós dois aqui E o Apu até sugeriu De eu fazer uma passagem Secreta Atrás desses livros É, por quê? Sei lá Eu fui testar, cara Olha que engraçado Quando eu quebrei isso daqui Já tinha pistão aqui Que doideira, mano Pois é, acho que O Jonathan Drill pensou em tudo já, né? Mas deixa assim por enquanto Talvez Sabe o que é, LG? É uma saída de emergência Porque Geralmente os presidentes Eles correm perigo, né? Então eles colocam Saída de emergência pra tudo Cara, o Jonathan Drill São muito inteligentes, mano Mano Muito inteligente E muito percificado A sua parte Perceber isso, né? Mas, Pedro A gente tem que dar Uma boa revigorada Nesse local E dessa vez Você vai fazer a nossa sala Ou ainda continuar comigo? Tá, eu vou fazer Olha, eu quero te apresentar Uma coisa também, LG Pra você falar que eu não decoro as coisas Não decoro os lugares Eu decorei o hospital Que é a nossa segunda meta de campanha aqui Muito Mano, hoje tá tendo Hoje tá tendo evoluções, né? Hoje tá tendo muitas evoluções Então vem cá Então basicamente O hospital tem interior, né? A gente vai ter que contratar pessoas Então Eu já contratei as pessoas Tá todo mundo Você tá bom Você tá bom Só que Calma, calma, calma LG É o seguinte Tem coisas mais sérias Que a gente viu no hospital, na verdade O quê? Você sabe o que aconteceu Com a base do Apu? Ai, eu tinha me esquecido disso Bom, vamos lá Eu quero ver isso Eu ainda não vi, Pedro Eu sinceramente Não sei nem o que esperar LG Meio que deu uma mudada Que eu não sei se o Apu chegou A mexer nessa parte De coração estranha, né? Na verdade Aconteceu muita coisa aqui Mano, porque tem uma floresta Na entrada da casa dele Calma Na casa dele Não tava assim Não tava assim Tá, você consegue vir pra cá? Eu tenho a boia LG A base dele tá basicamente assim Eu acho que ele colocou essas coisas aqui Pra dar uma disfarçada, talvez Olha, tem até pro lado da sua casa Floresta? Eu não sei se foi ele, na verdade Ou se foi os alienígenas O que aconteceu? Tá, primeira coisa Explodir a base dele inteira Ele falou pra você Que tinha um ovni na casa dele, né? Sim, ele me mostrou Eu lembro Ele também me falou Por isso que ele perguntou Que ele precisava de um terreno novo Pra morar hoje É, ele me falou Que tinha um ovni na casa dele Só que eu não dei tanta bola E do outro dia Quando eu vim passar aqui Pra ver se ele tava de boa e tal Se ele tava louco ou não A base dele tinha sido destruída Depois disso Eu conversei algumas coisas com ele Ele tava desmaiado Eu levei ele pro hospital E aí Eu consegui fazer com que ele morasse Lá num apartamento Inclusive ele é seu vizinho E meu vizinho também Porque eu também tô morando lá Eu não tô me sentindo muito bem, Pedro LG, como assim? LG, vamos pra baixo LG, você tá em cima da árvore Tá muito perigoso aqui Vamos pro hospital, Pedro Vamos lá um pouco LG, me conta O que aconteceu? Você tá bem? Você ficou tonto do nada? Eu não sei Eu não sei E eu não sei o que tá acontecendo comigo Pedro Mas eu não tô me sentindo bem E nós tudo isso que tá acontecendo Com a cidade Tá mexendo comigo Tá, você tá tendo Sei lá, uma crise de estresse Talvez foi isso que o Apu teve também Ele desmaiou E eu trouxe ele pra cá É, seu olho tá esquisito Ele tá azulado Eu vou chamar o doutor Ele sabe resolver isso Tá, doutor Seguinte Entra lá dentro Eu não posso fazer nada Agora é com você Nossa, velho Tomara que o LG fique bem Eu tô bem preocupado com ele Olha, eu não posso fazer nada Afinal, eu não sou médico Então Eu acho que eu tenho outro assunto Pra resolver Na última vez que eu estive aqui Esse carinha aqui falou Que vocês têm que chegar A 10 mil likes E mil comentários Pra mim abrir essa porta E parece que vocês abriram ela Então eu acho que tá na hora Da gente abrir essa porta Pra ver o que tem dentro Bom, vocês mereceram isso Então tá na hora E verem o que que eu tô fazendo Em projetos secretos Aqui dentro do hospital Bom, e tá aberto Opa E aí Quem que é você? Me parece que seus amigos Bateram a meta de likes Porém, para prosseguir Vamos ter que chegar em 15 mil likes E 3 mil comentários Você acha que eles conseguem? É, essa meta tá um pouco mais difícil Mas eu lembro quando eu construí esse hospital Que não são tantas portas assim, né? Talvez falta mais uma Duas Ou três Eu não sei Enfim É, gente O cara já falou 15 mil likes E 3 mil comentários Essa é a meta Pra que eu consiga revelar Mais coisas pra vocês Dessa porta Enquanto isso A gente pode Sentar do ladinho desse cara aqui E esperar o LG Melhorar